Olá, eu sou a Priscila e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje é mais um vídeo da minha série de vídeos, Desafio 365. E hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre filme. E a minha indicação de filme não é nenhum filme que está bombando por aí, nem um filme moderno. É o filme Em Algum Lugar do Passado. Esse filme já é antigo, mas eu vi há pouco tempo e eu aprendi várias coisas com esse filme, então eu quis compartilhar aí com você. Esse filme ele conta a história de um ator de teatro, que inclusive é interpretado pelo Christopher Hill. E no primeiro dia da estreia, da primeira peça dele, chega uma senhora até ele, dá um relógio antigo pra ele e pede pra que ele volte pra ela. E aí ele fica bem confuso, tenta questionar de quem é essa senhora, mas ninguém sabe. Alguns anos depois, ele já está estressado com a profissão dele, ele resolve fazer uma viagem, ele fica hospedado num hotel bem antigo, e nesse hotel tem um salão com uma exposição de alguns quadros, e aí tem um quadro de uma atriz que foi muito famosa nos anos 20, e aí ele pesquisando sobre ela, ele descobre que se trata da mesma senhora que entregou o relógio alguns anos atrás. E aí ele percebe, ele vai atrás, descobre que essa senhora já morreu. Mas aí ele começa a pesquisar sobre ela, e ele vê que ela era muito fã de um ator de livro, de um escritor, e que o escritor escrevia sobre viagens no tempo. E aí ele começa a ler o livro, e aí ele descobre que dá pra viajar no tempo sim, através das instruções desse escritor, só que é de uma maneira totalmente diferente. Não é a maneira convencional que a gente vê nos filmes, né, em ter uma máquina pra viajar no tempo. Mas é com auto-hipnose. Então o que eu aprendi com esse filme? Vou indicar pelo menos três coisas que me chamaram muita atenção nesse filme, e que dá pra aprender muito. A primeira é a criatividade. Porque o autor do filme, ele foi totalmente criativo e inovador, levando a viagem no tempo através da auto-hipnose. Então, não importa quantas coisas já foram feitas, com a mesma ideia que a gente teve, a gente sempre pode inovar. A segunda coisa que eu aprendi é sobre o foco. O quão importante é o foco, a persistência e a insistência. Em outro vídeo, eu falei sobre a diferença entre persistência, entre insistência e rebeldia. Então, uma pessoa rebelde, ela simplesmente insiste em fazer algo, porque ela quer provar pra alguém que ela consegue. Já a persistência, quer dizer que a gente realmente, já analisou, viu, que aquilo vai ser bom pra gente, então a gente insiste até conseguir. Então, o autor, ele foi, ele mostra no filme, o quão importância é do foco e da insistência, o quanto a gente consegue realizar as coisas, mesmo aquelas coisas que é dita como impossível, se a gente tem esses três elementos, né, que é o foco, a persistência e a insistência. E a terceira coisa que eu aprendi, é que a gentileza nunca sai de moda. Né, todos os filmes de época, a gente vê as roupas bonitas, né, mas mais do que isso, a gente vê uma gentileza que hoje em dia não tem mais, como tirar o chapéu, né, pras mulheres, a linguagem polida mesmo, e também o cuidado, o respeito pelas outras pessoas mais velhas. Então, isso me fez sentir uma saudade de um tempo que eu não vivi, mas que, sem dúvida, deixa muito claro em todos os filmes de época, o quão a gentileza é importante. E você, já viu esse filme? O que você achou? O que mais você aprendeu com esse filme? Deixa aí um comentário, compartilhe com seus amigos, para que todos possam ver esse filme, e também trazer um comentário para mim. Se você é novo no meu canal, se inscreva para você participar dos restantes dos vídeos do meu desafio 365 dias. Tudo de bom para você, e até amanhã! Olá! Olá! Eu sou... Eu sou... Eu sou de Deus doreibt Just da peça Deus do Eu sou de Deus do